Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras que tomem assento para que a gente possa começar a nossa reunião. Bom, vamos então abrir as inscrições para a primeira parte da nossa reunião, expediente preliminar, todos os interessados fazerem uso da palavra, por favor se inscrevam nesse momento para que a gente possa fazer a divisão dos 30 minutos. Bom dia. Bom dia. Nós temos aqui inscritos, só para conferir, Nerea, Jefferson, Alexandre, Nelson, Sanseverino, Ana Cristina, Helena, Gilberto e Tenso. Mais alguma inscrição? Então, nove inscritos, três minutos regimentais para cada conselheiro. A palavra é a conselheira Nerea. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar dois informes sobre o isolamento ecológico econômico em dois setores, da Baixada Santista e do Vale do Ribeiro. No próximo sábado, agora dia 2 de julho, na cidade de Registro, haverá eleição da sociedade civil do grupo setorial de coordenação do Vale do Ribeiro. E aí, começaram as discussões participativas para a elaboração da proposta naquele setor. E com relação ao isolamento ecológico econômico da Baixada Santista, no próximo dia 12 de julho, no município de Santos, será realizada, acho que é a última reunião para concluir a proposta de isolamento da Baixada, que possivelmente será submetida a esse conselho no segundo semestre desse ano. Muito obrigada. Com a palavra, conselheiro Jefferson, três minutos regimentais. Bom dia, senhor secretário, bom dia aos conselheiros e todos os presentes na plenária. Na verdade, como eu estive ausente alguns dias, nas duas últimas plenárias, eu só queria agradecer o trabalho que foi realizado pela secretaria na questão da liberação de areia no Vale do Paraíba, que nós estamos tendo uma certa ingerência muito positiva do TNP também e da própria secretaria. e o momento que eu vou deixar, é só isso, vou deixar o resto para depois. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Alexandre. Bom dia, senhor secretário, mas conselheiro, eu gostaria de fazer a sessão de uso desse tempo para o conselheiro Bom Filho. Bom dia, senhor secretário, mas conselheiro, eu gostaria de fazer a sessão de uso desse tempo para o conselheiro Bom Filho. Ponto positivo, então. Então, eu abro a mão desse tempo. A palavra, o conselheiro Nelson. Bom dia, senhor secretário, bom dia a todos. Eu queria só trazer aqui um tema aqui para, aqui para esse conselho, que, oportunamente, aí, nós, talvez, devemos, aí, reservar algum tempo a discussão, que é sobre o evento da Rio Mais 20, o ano que vem. Nós estamos acompanhando, a FIESP está acompanhando os movimentos, aí, da organização dessa conferência. O governo federal, ao nível do Ministério das Relações Exteriores, ao nível do Ministério do Ambiente, está se mobilizando e fazendo reuniões, aí, com os segmentos da sociedade, no sentido de construir uma posição ou uma visão do Brasil com respeito a essa conferência. Então, eu acho muito importante que o Estado de São Paulo, através desse conselho aqui, tenha a oportunidade de debater e de levar algumas sugestões ao nível do governo federal para a construção dessa posição brasileira na Rio Mais 20, que vai ser uma conferência, enfim, focada no tema de economia verde, de erradicação da pobreza, bastante oportuno, em função das discussões internacionais. Hoje, a ONU, através do Opinuma, tem focado muito nesse tema, mas com uma visão muito africana, muito focada nos países da África. O que está correto é onde se resídua os maiores problemas com relação à pobreza, mas os países emergentes, como o Brasil, têm uma contribuição fundamental nesse processo, através da sua experiência, dos seus avanços nessa área, tanto em rua da economia verde, enfim, como também da erradicação da pobreza. Então, acho importante aqui que o nosso conselho reserve aí, continuamente, a oportunidade de encontrar a solução desse processo. Muito obrigado a isso. A palavra, o conselheiro Sanceli. Bom dia, senhor secretário. Doutor Bruno Povas, bom dia, obrigado junto, doutor Cúbico Vivec, seus conselheiros. Sobre a menção sobre o desonamento da Baixada Santista, nós gostaríamos que as informações que foram colhidas sobre este projeto de lei do desonamento, e este é o conselho mesmo antes da última apresentação. Então, gostaríamos de saber quais são os elementos que foram colhidos, há uma condição que foi instalada no momento passado, o membro do Ministério Público acusou que nós não temos recebido esse material, a UAP também está citando essa apresentação, e solicitando, portanto, que o material já foi objeto de debaço, já foi objeto do colégio, seja oferecido e que não seja informado previamente das opiniões, para que a gente possa partir mais na medida do possível. Sobre a memória 20, eu endosso a importância que o colega anterior mencionou, e até faço um apelo para que o secretário preside esse conselho e verifique a possibilidade dos conselheiros do conselho terem também assento e participação no Reino Mais 20, na medida em que nós poderíamos ali também estar representando o Estado de São Paulo. Finalmente, sobre o tema que será abordado nesta manhã, no momento, nós vamos falar, há um pleito aqui do Dr. Bonfim, que é advogado, que é secretário do Reino de Edson Caieiras, e, afortunadamente, no momento em que houver o debate sobre a questão do Botanel, nós faremos a palavra, já com a revolta também na questão da defesa civil. Por ora, um abraço. Muito obrigado. Não, deixa eu ouvir. Com a palavra, a conselheira Ana Cristina. Daqui a pouco eu deixo aí. Bom dia a todos. Eu não sei se todo mundo tem acompanhado as restiturações que têm acontecido no sistema de meio ambiente. Acho que a última grande restituração foi trazida ao conselho, todo mundo acompanhou. E mais recentemente, ou seja, todo o licenciamento se concentrou na CETESB. E mais recentemente, então, acho que foi uma coisa que foi menos divulgada, mas, enfim, que está aí registrada, foi criada uma diretoria de avaliação de impacto ambiental na CETESB. Ou seja, a CETESB concentra todo o licenciamento, mas faz a necessária distinção entre esses dois tipos de licenciamento que a companhia faz. Ou seja, aquele licenciamento objetivo de obras de coisas locais e fontes de poluição permanece como era ultimamente na CETESB, mais o licenciamento com base em avaliação de impacto ambiental ganhou um destaque especial. Depois de alguns anos, em que a gente teve uma grande evolução nesse sentido, depois ficou um pouco meio parado, todas essas reformas, esse assunto ficou um pouco disperso. Eu acho que é necessário que a gente revitalize essa discussão, quer dizer, aqui no Conselho, a gente agora tem apreciado menos estudos de impacto ambiental, mas nem por isso essa questão, a relevância desse procedimento deve ser deixada de lado. Então, a gente está proponendo de organização, a gente vai trazer isso mais para frente para o Conselho, de um evento, inclusive com convidados internacionais e de outros estados, evidentemente, porque as práticas não são idênticas, para a discussão aqui em São Paulo, em meados de novembro, mais ou menos. Então, eu acho que com isso a gente retorna um assunto que é importante e que é vital para o Estado, que é o processo de avaliação de impactos ambientais, que tem uma série de outras consequências, consequências, mas no Brasil, a consequência principal é o licenciamento. Então, mais do que pensar na agilização dos prazos de análise, que isso é um ponto evidente que não tem que ser deixado de lado, a gente tem que garantir e manter a qualidade desse processo, inclusive com os outros atores envolvidos. São os outros entes do sistema de meio ambiente, da fundação, etc., e os nossos colegas das outras secretarias, das esferas federais. Então, eu acho que isso é um ponto positivo dessas reformas e restiturações que o sistema fez, e que eu acho que é muito bem-vindo, e que o Concema é uma discussão importante para ser trazida. Eu convido os meus de já desse evento para acontecer em algum turno do começo de novembro. Muito obrigada. A palavra, a conselha Helena Carasco. Bom dia a todos. Eu queria dar também um informe de dois assuntos que são relacionados, inclusive, às discussões da Rio+, São duas iniciativas da Secretaria do Meio Ambiente. Uma delas é uma parceria com a ONG e da UF, para a gente fazer a avaliação da pegada ecológica do Estado de São Paulo. E esse assunto, inclusive, proponho que seja trazido à pauta, talvez, na próxima reunião, para que a gente faça uma apresentação da metodologia, para que o Conselha possa participar desse processo. A outra iniciativa é um estudo da economia da biodiversidade. Foi feito um estudo global e nós pretendemos fazer um estudo semelhante a esse para o Estado de São Paulo. E, para isso, também estamos conversando com a ONG-CI, a Conservação Internacional, e, em breve, pretendemos trazer isso também ao plenário, porque esse estudo precisa ser feito com a participação da sociedade, dos atores sociais. Não é um estudo feito pela secretaria nem pela academia, mas é necessário uma participação grande. E a gente pretende trazer isso em breve também para uma apresentação ao plenário, para o acompanhamento pelos conselheiros. A palavra é o conselheiro Gilberto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome dos conselheiros ambientalistas aqui do Concema a audiência que tivemos com o secretário Giliboni, que foi marcado por vossa excelência. E outra coisa é que nós temos um ponto de pauta ainda para resolver sobre aquela audiência, que é a emissão de certidões online, que não é dele, mas sim da Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai retornar isso para o senhor para a gente economizar tempo e dinheiro com relação a certidões, com relação a multas. Muito obrigado. A palavra é o conselheiro Tenso. Amém. Vamos passar então a nossa ordem do dia, que é e a rima do empreendimento com o da área metropolitana Mário Covas, Trecho Norte, que é a responsabilidade da DERCE, que é o meito rodoviário SA, que era o Já Guarulhos de São Paulo, processo 208-2010. A palavra, então, é o empreendedor. Pelo prazo. Com licença, questão de ordem que a gente deixa. Pois é. Na verdade, eu estou aqui pedindo, gostaria de pedir a palavra para um pleito do nosso companheiro do Carlos Bocuí, por questão de ordem que ele solicitou, como ex-conselheiro, e uma pessoa que eu muito admiro. Então, gostaria que desse a palavra para o meu tio. Bom dia a todos, bom dia ao seu secretário. Questão de ordem se refere à pauta de hoje, que eu trago o leito do coletivo de entidades ambientalistas do Estado de São Paulo no sentido de retirada de pauta da apreciação do lei a rima em função da forma como isso foi pautado no Conselho de São Paulo. Nós temos uma grande preocupação com a transparência do Conselho no processo democrático, participativo, com o leito da informação. Nós tivemos isso decidido numa reunião ordinária do Conselho do dia 21, sem que o parecer da CEDESB estivesse exposto no site da Secretaria. Até hoje, não se encontra na agenda do Conselho na reunião de hoje. Ela é uma reunião fantasma de acordo com a agenda da Secretaria, apesar de estar lá uma convocatória. A outra questão é que essa convocatória ocorreu no dia 21, disponibilizada no dia 22, véspera de feriado, ou seja, o empreendimento desse porte envolvendo tantas comunidades não pode, senhor secretário, pode ser alguma, levar ao apequinamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente na medida em que se traz uma discussão dessa forma tão assodada. Eu trago esse protesto do Partido de Identidade, nós formalizamos, protocolamos e entendemos que isso deve passar por um trâmite regular, não só regimental, mas de bom uso do regimento. Não de um mau uso do regimento no sentido de se pautar isso em 48 horas, véspera de feriado. Muito obrigado. A presidência responde à questão de ordem, dizendo que entende que a convocação está de acordo com o regime que regula aqui as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho. Passamos então a palavra ao empreendedor, vai falar em nome da Dersa, o diretor-presidente, doutor Lawrence Casagrande Lourenço, com prazo de 20 minutos. Bom dia a todos. senhor presidente deste conselho, deputado Bruno Bovas, demais conselheiros, demais deputados presentes, senhoras e senhores, bom dia. Estamos hoje num passo importante no sentido de podermos realizar uma obra fundamental, um empreendimento viário fundamental para o Estado de São Paulo e o qual nós apresentaremos a partir de agora para que os senhores possam deliberar adiante. Trata-se do trecho norte do Rodonel, o último tramo a licenciamento o último tramo o licenciamento pré-do o último tramo deste anel importante, anel viário, que tem como finalidade organizar o tráfego especial de carga na região metropolitana de São Paulo, mas também com uma grande influência sobre a macro-metrópole paulista, uma área montada considerada 20% do, podemos considerar 20% do território paulista, formada por Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Santos, tendo a região metropolitana de São Paulo no seu centro. Esse processo teve início em setembro do ano passado e a partir de então passou por um grande processo de discussão, nós tivemos audiências públicas marcadas pelo Concema, tivemos oportunidade de dialogar com várias entidades, com vários setores, tivemos oportunidade de dialogar com produturas, tivemos oportunidade de dialogar com uma série de interessados, muitos deles inclusive presentes na plateia hoje. Então, o que faço agora é iniciar o empreendimento após a minha apresentação, ela será seguida de uma apresentação da doutora Ana Iverson que coordena o consórcio que realizou o estudo do Ria Rima e que vai dar os detalhes técnicos ao final. Então, vamos lá. Importante notar, como eu disse, a questão da macro-metrópole, essa grande aglomerada urbanas com urbação formada pela região de Sorocaba, a região de Campinas, São José dos Campos, Santos, tendo ao seu centro a região metropolitana de São Paulo. Essa região corresponde a 62% da carga transportada no estado de São Paulo, o que a torna o mais importante conector logístico do sudeste brasileiro. Então, a importância do rodoanel é avançar nesse sentido, ou seja, de organizar esse tráfico de passagem, sendo que desses 62%, ou seja, 62% da carga do estado, 53% tem origem ou destina nessa macro-metrópole. do estado, ter